Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna e depois de dois anos e meio sem ir para o estádio eu decido ir para o jogo, no último jogo que não vale nada mas para ter o gostinho novamente de voltar para o jogo dois anos e meio depois comprei o ingresso, estou indo para o jogo, então vocês vão me acompanhar aí nessa volta aos estádios aí, vamos ver os detalhes desse jogo e vamos ver se o esporte consegue uma vitória aí que está devendo aí para a gente aí para pelo menos terminar o ano aí tranquilo, entrar 2022 com o pé direito para buscar o acesso para a Série A novamente, vamos comigo Acabei de chegar aqui na Arena de Pernambuco e para variar né, chuva para caramba chuviscando agora, mas já caiu uma chuvinha bacana aqui, então hoje vai ser água né dois anos e meio sem vir para o jogo, quando a gente volta já volta num toró arretado né mas vamos embora, vamos embora então, depois de dois anos e meio, voltando aí a entrar no estádio de futebol ainda meio acanhado ainda né cara, saindo um pouco de casa, só evento com família mas voltando né cara, e pô, a rede do Retiro é a nossa casa né, casa do torcedor do esporte mas a Arena de Pernambuco é impressionante cara, a estrutura é um outro nível mesmo, é um evento para você assistir né é, mas aí, depois de anos, voltando aí o vídeo aí ó, os caras crescendo os jogadores acabaram de chegar também, ainda se estava adivinhando os jogadores acabaram de chegar os jogadores acabaram oi, 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 oi oi Aplausos 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 Tá, é uma vacina da defesa Jogo um a um, mas o forte tá melhor O forte tá melhor, mesmo assim Jumelinho da cidade de Henrique Ronaldo Mano, meu querido Pente o sol aqui Pente o sol aqui Pente o sol aqui Pente o sol aqui Galera, pois é Finalizando o jogo aí Um a um Último jogo da temporada Foi meio que o retrato do esporte Na temporada, né Uma temporada muito ruim, muito abaixo Tendo que utilizar a base Teve alguns pontos positivos, negativos Você tem um ponto positivo Que foi os jogadores que você consegue revelar Mas o negativo é que faltou experiência Também pro time Infelizmente o esporte Ele não conseguiu a permanência Mas é isso Agora é pensar em 2022 Pensar na Série B Pensar em reconquistar novamente o caminho Tá bom? Então galera, seguinte Se você não é inscrito aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe teu like Dê essa moral pra gente aí Que a gente vai continuar Trazendo mais conteúdo pra vocês Até o ano acabar E o ano 2022 Vai ter a cobertura completa Do acesso novamente Do esporte pra Série A Tá bom? Um abraço pra todo mundo Galera aqui virando o ano Um abraço pra todo mundo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau